Olá pessoal, você está no Tojaca, quem fala com vocês é o Diego e bom galera, nesse vídeo estarei trazendo para vocês um tutorial de como ter um número de WhatsApp americano. Aqui no canal fiz dois vídeos há basicamente um ano até as de como fazer isso, só que as aplicações que foram utilizadas não estão mais funcionando. Então a galera começou a comentar lá e eu decidi refazer esse tutorial com uma aplicação que está funcionando e essa aplicação está disponível na Play Store, link para download aí na descrição do vídeo. Trata-se da aplicação 2NDLine, você vai fazer o download dela e instalar, e aí você vai tocar na opção de Get a Free Number e aí você vai ter que criar uma conta, você pode colocar qualquer nome aqui e qualquer e-mail aleatório, não importa, beleza? A C também pode ser qualquer coisinha e aí você dá a opção de Create Account, ele só vai validar e aí você vai dar as permissões do aplicativo que ele pedir e aí ele vai selecionar para você aqui um número aleatório, tá? Você seleciona aí um número e dá OK e agora é só você aguardar que ele vai estar criando esse número para você. E temos aqui o nosso número, agora vamos copiar ele, é só tocar em cima do número que ele já copiou. E agora você vai executar o seu WhatsApp, tá? O WhatsApp que você utiliza. No caso, se você quiser ter um segundo WhatsApp, você pode utilizar o aplicativo Parallel Space para criar um segundo WhatsApp no seu aparelho. E, enfim, você vai ter que ter um segundo WhatsApp, caso vocês queiram eu faça um tutorial de como fazer isso aí também, beleza? Então, aqui na tela de registro de número, você vai colocar aqui no código do país, vai estar 55, você vai colocar o número 1, que é dos Estados Unidos. E aqui você vai clicar e colar o número de telefone, que é esse aqui, 801, tal, 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 e toque na opção de avançar. Aí ele vai falar que o número de telefone não é válido, se 10% é você, o que você vai fazer? Vai votar no 2ndline, vai aqui em configurações, account, vem aqui em 2ndline number, vem nos dois pontinhos e release number, dá um yes. E ele vai trocar o número. Aí você aguarda, seleciona o número, tem que ser bem rápido isso. Copia, vai lá no WhatsApp e cola, e aí vê o que vai acontecer. Aí, beleza, agora deu certo. Esse é o número correto. Você tem que ser bem rápido, porque acho que muitas pessoas estão utilizando, e aí o número é aleatório, né? Aí, beleza, você tem que deixar ligado o aplicativo 2ndline. Por quê? Porque não tem como enviar um SMS, mas sim a opção de me ligue, para poder fazer a confirmação. Então, vamos no me ligue, e agora vamos aqui para o aplicativo, e a gente vai receber uma chamada aqui agora. Então, pessoal, demorou um pouquinho, mas chegou aqui em forma de voicemail. Olha só que interessante. Então, eu vou reproduzir aqui para vocês ouvirem. 4, seu código de verificação é 408. Ok, então temos aqui o nosso código, né? 408, 5... Então, vamos colocar aqui o nome, questão de foto, e inicializando aqui o WhatsApp. Olha aí, ó. Tá inicializado. Tá, agora eu vou mostrar para vocês aqui o meu número, né? Configuração, minha conta. Olha aqui, o número é esse aqui. E agora eu vou mandar uma mensagem para o meu WhatsApp pessoal, tá? Estou aqui. Mandei um oi para mim mesmo, e eu vou receber esse oi. Olha aí, tocou aqui, né? Chegou lá. Eu vou colocar aqui na câmera do aplicativo, para vocês verem. Olha, eu visualizei a mensagem agora, vai ficar azul. E agora eu vou colocar na câmera para vocês verem, tá? Olha aí, ó. Chegou aqui o oi do número estranho, tá? Vou mandar um oi de resposta aqui. Oi. Mandei. Oi, envia, rapaz. Beleza, enviou. E já chegou aqui para mim, ó. Como vocês podem ver, olha só que bacana, né? Tá funcionando. Então, é isso aí. Ensinei como baixar a aplicação, como criar a conta, como resolver o problema de erro ao fazer a verificação. E como ter aí o seu WhatsApp com o número americano. E agora você pode ter olá seus amigos. Enfim, você tem esse número para você, beleza? Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Se inscreva no canal, caso você seja novo. Aqui temos dicas, tutoriais e unboxings. E é isso aí. Fiquem com os dois sempre. Até o próximo vídeo com mais um vídeo. E até a próxima.